E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que temporal que vem lá na frente, pessoal. Pra quem não sabe, hoje é dia 3 de maio, tá? Hoje é o dia da procissão aqui da Padroeira Santa Cruz, aqui da minha cidade, tá? Das festividades que tá acontecendo aqui na nossa cidade. E tô na minha pausa 10, cara. Tô trabalhando e resolvi tá fazendo esse vídeo rapidinho aqui pra vocês acompanhar um pouco aqui da procissão da nossa cidade. E olha como tem gente, galera. Muita gente mesmo aí. Tá chovendo, choveu agora há pouco e já vem outro temporal ali na frente. Então eu quero fazer uma passagem bem rápida aqui, só pra mostrar pra vocês aqui uma parte da procissão, né? Da Santa Cruz, aqui da nossa cidade de Itacoarana. Pra você que tá acompanhando aqui os vídeos do canal. Então sabe que a gente tá em festa aqui da Padroeira. E que eu tô fazendo aqui pra vocês aqui, trazendo, né? Um pouquinho aqui das festividades, né? Aqui, olha, o Trialétrico aqui na frente. Tem a banda que tá tocando ali de amarelo, tá? Que é a banda, né? Que é a orquestra, eu acho, que tá tocando. Aqui o Trialétrico, tá? O Padre, eu não sei... Cara, eu não tô vendo o Padre aqui. Eu acho que ele vai lá embaixo, cara. Eu acho que ele vai lá embaixo ali, junto com a... Opa, soltaram fogos aqui. Deixa eu afastar aqui o drone. Olha só a fumacinha aí. E como o tempo tá bonito, hein? Chega, tá verdinha, né? As coisas, né? Tá bem verdinha, galera. Muito verdinha mesmo. Pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá? Não se esquece de ativar o sininho de notificação pra ser notificado dos próximos vídeos. E de deixar aí o seu joinha, que é pra o YouTube tá recomendando esse vídeo pra outras pessoas, né? Vocês vêem que o YouTube, quando você curte, ele vê o engajamento das pessoas, né? Aqui vai a Santa Cruz, né? O pessoal levando ali. Logo à frente vai também a Maria, né? No caso, a Virgem Maria. Vamos abaixar aqui mais um pouco o drone. Olha só que galera, hein? Que tá acompanhando aqui, pessoal. Muita gente mesmo tá acompanhando aí a procissão, tá? Mostrei hoje pra vocês também, agora de manhãzinhas, três e pouco, uma parte do show que teve aqui, né? Do dia dois pra o dia três, tá? Teve o show aqui da cidade, teve Galã, Madison Mello e Carisma. Eu mostrei aqui pra vocês, então, pra você que não viu ainda, vai aqui no último vídeo do canal ou na playlist das Festas da Prada do Padroeira, que você vai ficar por dentro de tudo. Olha a quantidade de devotos, né? Que tem aí da Santa Cruz, né? Vamos mostrar mais um pouco. Já vou pra três minutos de vídeo e eu tô com medo daquele temporal cair aqui, pessoal. Se chover aqui, tá? Vai tá na roça, hein? Vou tá na roça certinho aqui, que eu tô um pouco distante aqui de casa. Vamos baixar aqui mais o drone. Vamos tentar baixar aqui bem o drone aqui. Aqui é a rua 24 de agosto. Agora eu me confundi se é 24 de agosto ou 21 de setembro. Algo de tipo assim, pessoal. Vamos baixar mais um pouco. Olha só aí a galera que tá levando aí a cruz, né? A cruz que faz parte da padroeira. Lá na frente tem a imagem de Maria, né? E, cara, tem bastante gente. Olha só, lá na frente vai a imagem de Maria. Vamos fazer aqui um zoom out, né? Um pouco mais do out aqui pra ver. E eu vou também desfafastar mais um pouco por conta que estão soltando fogos, né? Soltando fogos aqui embaixo. Tem que afastar mais um pouco o drone aí pra não ter o risco, né? E pegar algum desses foguetes aí que estão soltando no drone. Vamos subir aqui um pouco o gimbal. Olha só, galera. Olha só a quantidade de gente que tá vindo aí. E vocês veem que ainda tá dobrando a esquina, hein? Que já vai gente mais na frente aqui do carro de sonho, né? Do tri elétrico. Cara, muita gente mesmo aqui. Vamos dar um zoom aqui? Olha só, pessoal. Zoom aqui, ó. Opa! Caraca, velho. Apertei aqui no botão FN, cara. Ih, dá pra ver o temporal lá na frente. Caraca, velho. Apertei aqui no botão. Desculpa aí, viu, pessoal? Desculpa aí que eu apertei aqui no botão sem querer aqui de atalho do gimbal. E o gimbal vai com tudo pra baixo, né? Olha só a quantidade de gente aí, galera. Cara, tô com medo daquele temporal, pessoal. Tô com medo do temporal e agora tô com medo dos fogos, né? Então, vamos... Deixa eu colocar aqui o drone aqui meio que de lado. Nos afastando um pouco pra vocês verem a imensidão de gente que veio aí, né? Prestigiar aí a comeada, a procissão, né? Pra você que não acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, vê aí todos os vídeos do canal, tá? Vamos fazer agora um zoom out. Vamos mostrar toda a galera aí de um ângulo mais aéreo pra vocês, né? Pra vocês terem uma noção da quantidade de gente que veio aí prestigiar a procissão aqui das festas da Padroeira Santa Cruz aqui da nossa cidade, tá? Olha aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço aí. Curtam, se inscrevam e ativem o sininho pra o próximo vídeo. Vou tentar fazer também um... Trazer aqui, né? Uma parte aqui do bingo. Então, fica ligadinho aí no canal, galera. Olha aqui, gente. Forte abraço aí. Fui! Até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.